Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a monitora Elisiane, da Casa de Euripides da Turma D. E eu sou a Vanessa, da Turma E. Nossa brincadeira hoje vai ser de adição. Vamos usar o bambolê, uma folha sulfite, tesoura e canetinha. Olá, tudo bem? Professor Danilo, da Casa de Euripides, do Jóia. Vou estar participando também com elas hoje, ok? Vamos lá? Então vamos lá, vamos à música. Um, dois, três, vou brincando e aprendendo. Quatro, cinco, seis, todos vão calcular. Sete, oito, nove, o professor vai falar. Três mais sete é? Seis! Muito bem. Dois mais cinco é? Sete! Três mais dois é? Cinco! Dois mais seis é? Quatro! Quatro mais cinco é? Quatro! E três mais três é? Seis! Aê, galera! Lembrando, fiquem em casa, lavam bem as mãos, evitem o contato com as pessoas e até a próxima! Tchau! Tchau, galerinha!